O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei aonde estás Se não tivesse que ficar feliz A vida vai passar e tudo é igual Não te encomer a força na frente de julgar Não enfim te enganar, eu te enganar te dar Eu era tão feliz de saber E era mais difícil de viver sem ti Sofrendo pelas erras de te derrubar O frio no meu corpo perguntava o dia E eu sei aonde estás Se não tiver o seguinte eu era tão feliz